Bem pessoal, vamos então para a questão número 60. Lembrando, ó, das 60 a 70, ainda são 11 questões a serem discutidas. 11, Tiago? Sim. Não é 60? É. A 70? Não são 10 não? Não. Já estou aproveitando até para falar um pouco mais matemática. Você lembra, quer descobrir quantos números inteiros você tem dentro de um intervalo, pega o último, 70, menos o primeiro, 60, e soma 1. Então, 70 menos 60, 10, mais 1, 11. Então, são 11 questões ainda. Vamos! O bicho vai começar a pegar agora. Questão 60. Muito bom. Muito bom. Ok. Aí ele continua. Nas placas a seguir, as letras estão em sequência e os algarismos também. Certo? Beleza. Aí ele quer o número de placas que podemos formar com as letras e os algarismos distribuídos em sequência, como nos exemplos. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Observe, pessoal, que ele te dá... Ah, Tiago, mas ele não fala se o alfabeto é o alfabeto com 23 ou com 26 letras. Diz sim. Observe que nesse exemplo, ó, x, y, z. Então, você usa o y. Aqui, ó, j, k, l. Então, bem aqui, ó, o k, ó. Então, você pode usar. Consideramos o alfabeto com 26 letras, incluindo o y, o w e o k. Muito bem. E pode começar com zero? Uma dúvida comum? Pode. Está aqui, ó. Zero, um, dois, três. Está vendo? Um, dois, três, quatro. Então, resumindo. O cara quer saber quantas placas ele pode criar usando um alfabeto com 26 letras. E você vai usar três letras para começar a placa. São três letras. Ele quer em sequência. Começou com A, então? A, B, C. A começou com E, então? E, F, G. Certo? Lembre-se. Três letras em sequência, considerando o alfabeto com 26 letras. Muito bem. Passa. Próximo. Vamos para a parte numérica. A parte numérica era formada por quatro números. São quatro números. Também, ó, começando com zero. Então, zero, um, dois, três. Começou com quatro? Quatro, cinco, seis, sete. Isso. Começou com seis? Então, seis, sete, oito, nove. Muito bem. Beleza. Então, quantas placas eu posso criar? Três letras e quatro algarismos. Tenho que fazer aqui um grande bate-papo com vocês. Antes de encarar, de fato, a questão. Então, bate-papo. Vamos falar um pouco sobre as letras, tá? Para começar. Pessoal, se eu tiver a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vamos imaginar uma simulação, só uma simulação. Se o Tiago fosse preparar placas com... Vou até colocar aqui, ó. O nosso resultado vai ficar aqui. Espero que o espaço seja suficiente. Se eu fizer esse negócio aqui reto, melhora, né? Tá, bem melhor. A placa, ela tem espaço para três letras e quatro algarismos. Esse desenho me ajuda tanto, porque você fica enxergando o dia que você quer, o que você quer, como chegar, como fazer. Então, essa é a placa. O que eu tenho para trabalhar, de dar essa questão? O que eu realmente tenho para trabalhar? Deixa eu ver. Letras, 26. Letras, 26. Botar mais para cá. Pronto. São 26 letras, o alfabeto. 26. E números, pessoal? Como pode começar com zero, eu tenho 10 números. Certo? Então, são 26 letras para escolher as três, que eu vou usar no começo da placa. E 10 números, que eu vou escolher quatro para colocar no finalzinho da placa. Ok? Lembrando que as letras são letras consecutivas, levando o critério de montagem do alfabeto, e os números também são números consecutivos. Certo? Como o cenário com 26 letras fica difícil de discutir, eu vou criar um cenário menor com quatro letras. A, B, C e D. Certo? Se o Tiago tivesse três letras, pensa comigo, tá? Se o Tiago tivesse três letras para trabalhar, minto, quatro letras. Quatro. Com quatro letras, eu consigo montar quantas possibilidades para a escolha das três que eu desejo. Vamos lá? Tá aqui, ó. São quatro letras. Eu, no lugar de 26, tenho agora para trabalhar apenas quatro. O que é que eu estou fazendo? Criando uma simulação menor para que você possa encontrar um padrão e generalizar. Então, com quatro letras escolhendo três, A, B e C são consecutivas. Então, uma possibilidade. E depois, B, C e D. Pronto. Não existe uma outra possibilidade. Tá aí. Nesse caso, duas possibilidades para escolher as três que eu quero. Se eu tiver quatro letras, eu consigo duas possibilidades. A, B, C, uma, B, C, D, duas. Se eu for incluir agora a letra E, se você tiver agora cinco letras, cinco letras, pronto. Cinco letras. O que é que eu vou conseguir? A, B, C, uma, B, C, D, segunda sequência, e ainda tem C, D, E. Eu consigo mais uma. Portanto, três possibilidades. Já dá para generalizar? Sim, dá para generalizar. Se você tiver um total de vinte e seis letras, pensa um pouquinho que você já consegue me dizer. Pronto. Como? Tá aqui, ó. Vinte e quatro possibilidades. Opa, Tiago, não entendi. Aí não? Vamos lá. Com quatro letras, duas possibilidades. Fazendo apenas a primeira, você pode imaginar que o número de possibilidades é a metade do número de letras, ó. O dois é a metade de quatro. Ou você pode imaginar que o número de possibilidades é, na realidade, duas unidades a menos que o número de letras. Como você não tem certeza com a primeira, eu fiz uma nova simulação. Imaginei agora o cenário com cinco letras. Com cinco letras, eu consigo três sequências. A, B, C, B, C, D e C, D, E. Então, com cinco letras, são três possibilidades. Agora o padrão já está estabelecido. Quatro, dois, diminuiu duas unidades. De cinco, três, subtraí duas unidades. Então, se você tiver vinte e seis letras, subtraindo duas possibilidades, eu tenho vinte e quatro. Então, vinte e quatro possibilidades de escolher as três letras que eu vou colocar no início da placa. Pronto. Tchau, é meio difícil de entender. Concordo, é uma questão muito massa. Recapitulando. Cinco, quatro letras. Com quatro letras, eu consigo duas possibilidades. Para encaixar aqui, ó. Para encaixar. Lembrando que é para encaixar esse bloco aqui. Esse bloco aqui, ó. Pronto. Esse bloco. Se eu tiver quatro letras, eu consigo dois blocos para encaixar aqui. O bloco ABC ou BCD. Isso com quatro letras. Se eu tiver cinco letras, eu já consigo três blocos. O ABC, o BCD e o CDE. Então, três possibilidades. Observe que do número de letras para o número de possibilidades, eu tenho duas unidades a menos. Então, quatro menos dois. Cinco menos dois. Então, vinte e seis letras, que é o que eu tenho no total, menos dois. Então, são vinte e quatro possibilidades. E assim eu monto o meu padrão. Agora, uma segunda possibilidade. Aliás, o segundo momento da questão. Escolher os números. Se você estiver trabalhando com zero, um, dois, três e quatro. Com quatro números. Lá vai. Está aqui. Você tem que escolher quatro números. Eu estou te dando agora cinco algarismos. Cinco algarismos. Você consegue quantos blocos para encaixar aqui? Por exemplo, o bloco zero, um, dois e três. É um bloco possível. Está aqui. Até a questão usou. Zero, um, dois e três. Mas eu também posso, com cinco algarismos, preparar o bloco um, dois, três e quatro. Portanto, duas possibilidades apenas. Se você colocar mais um algarismo, o cinco, zero, um, dois, três, quatro, cinco. Você agora me dá seis algarismos e quer saber quantos blocos você pode criar. Vamos lá. O bloco zero, um, dois, três. O bloco um, dois, três, quatro. E o bloco dois, três, quatro, cinco. Acabou. Portanto, três possibilidades. Com dez números, que é o que eu tenho de fato. Dez números, dez algarismos. Eu consigo montar o quê? Cinco para dois, subtrair o três. Seis menos três dá três. Então, dez menos três, sete. Então, sete possibilidades. O que significa dizer que esse pedacinho aqui vai ser sete. Pega o vinte e quatro, multiplica por sete. Chegamos, então, a cento e sessenta e oito maneiras. Pronto. Ou, número de placas. Então, cento e sessenta e oito placas. Pronto. Resposta, B de bola. Lembrando que você multiplicou, tá? Aqui, ó. Multiplicou. Por que que eu multiplico? Porque para preparar a placa que a questão deseja, você tem que escolher as letras e... 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 os números. Escolher apenas as três letras, você está escolhendo uma parte, montando uma parte do evento. E como você quer uma placa, o evento é escolher as letras e escolher os números. Então, por isso que eu multiplico. Beleza? Muito bom. Agora. Cadê? Pronto. Terminamos. Resposta, B de bola. Agora, deixa eu pensar um pouquinho com vocês e discutir aqui só para você ter uma noção do que eu agora vou tentar fazer para você ganhar tempo. Eu discuti e mostrei uma possibilidade. Mas vamos ver o seguinte. Vamos pensar em encontrar esse 24 e esse 7 de uma outra maneira. Porque eu não posso mostrar só um cenário. Porque depois você vai acabar fazendo e no dia, caramba, esse não deu certo. Cadê? Como é que eu faço? Esse é legal. Foi o que eu fiz. Recapitulando. Fiz um bloco menor, 26 letras. Não vou fazer com 26. Fiz um bloco menor com 4. Descobri duas possibilidades. Com 5, descobri três possibilidades. Então, notei que sempre vai diminuir duas unidades comparando o número de letras e o número de possibilidades. 26 letras, eu tenho 24 possibilidades. Botei o 24. Para os números, a mesma coisa. São 10 números, mas eu não quero fazer com todos. Então, o que eu faço? Criei um conjunto menor. Botei cinco números e fui preparar grupos com 4, que é o que pede a placa. Então, 5 escolhi um 4. Eu consegui realizar duas possibilidades, dois blocos. Beleza. Se eu acrescentar o 5, eu tenho agora seis números, seis algarismos, e consigo três blocos. Então, observe. Quando eu tenho cinco algarismos, são dois blocos. Quando eu tenho seis algarismos, são três blocos. Então, observe que eu estou tirando, subtraindo três unidades. Então, 10 menos 3, 7. Aqui, 24. E o 7, que é o que me interessa. Então, 24 maneiras de escolher as três letras e 7 maneiras de escolher os quatro números. Multiplicando, 168. Ok. A simulação de um cenário menor para o maior é bacana, muito bom. Porém, às vezes, você não consegue enxergar de cara a metodologia para construir essa simulação. Então, a gente vai fazer um outro pedido. Vamos imaginar assim, caramba, a questão que é três letras consecutivas. Eu posso começar com A? Posso. Porque as outras duas letras depois do A, B e C eu tenho. Agora, eu queria que você fosse pensando, pessoal, final. Certo? Final. Quando você pensa lá no finalzinho, você vai observar o seguinte. O alfabeto começa com A, B, C, vai, 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 X, Y, Z e W. Pronto. Lembra? São três letras consecutivas. Onde é que eu quero chegar? Se você for começar com A, não tem problema, porque as outras duas letras você tem. Mas, por exemplo, eu posso começar por W? Não, porque eu não tenho duas letras depois dele. Eu posso começar pelo Z? Não, porque eu não tenho duas letras depois dele. Eu posso começar com Y? Posso. O sinal, a última sequência que você pode montar é a sequência Y, Z e W. Pode. Então, observe que você pode começar de A a Y. Se eu tenho um total, olha esse raciocínio, acho que muitos vão gostar mais. Se eu tenho um total de 26 letras com o alfabeto completo, à minha disposição, 26, tirando as duas que eu não posso começar porque eu não tenho elementos depois para contemplar o que eu quero, posso concluir 24 possibilidades. Pronto. O mesmo resultado. 24. Tiago, mas é muito mais fácil assim. Tudo bem, eu concordo. Por isso que eu estou mostrando as duas soluções. Já cheguei em sala que a galera preferiu a primeira, já cheguei em sala que o pessoal preferiu a segunda, então estou mostrando logo as duas. está bom? Pronto. Com relação às letras, está ótimo. São três letras consecutivas. Não posso começar com W porque eu não tenho, não posso começar com Z porque eu não tenho, duas depois, mas o Y eu posso. Então, Y, Z e W posso. É a última. Então, eu só posso iniciar de A até Y. Então, se você for montar todas as sequências, você consegue 24 para cada letra começando uma sequência. Então, são 24 letras, 24 possibilidades. Ok. Para os números, a mesma coisa. Zero, um, dois, três, vai, vai, vai. Vamos lá. Nove. Lembrando que no caso dos números são quatro consecutivos. Eu posso começar com nove? Não. Porque eu ia precisar de três números e depois não tenho. Posso começar com oito? Também não, porque eu só tenho um número. Posso iniciar a sequência por sete? Não, porque se eu começar com sete, vai ficar sete, oito, nove. Cadê o último? Não tem. Mas eu posso começar por seis? Posso. Então, atenção. Não posso começar com nove por falta de números depois dele, oito e sete. Não posso. Até o sete, se eu começar, eu só coloco oito, nove. Vai ficar uma casa em branco. Agora, eu posso começar com seis? Posso. Porque se você iniciar com seis, vai ficar seis, sete, oito e nove. Pronto. É a última sequência que eu posso montar. Então, eu posso começar com zero, com um, com dois, com três, até seis. Nesse caso, eu tenho de zero a nove, dez. Estou tirando três que não vão permitir o início da sequência, ficando, então, com sete possibilidades. Aqui, ó. Sete possibilidades. 24 vezes 7, 168. Aí. Uma segunda solução, a segunda discussão sobre a questão de número 60. Muito boa. Questão de número 61. Olha, ainda tem negócio de placa. Observe a placa. SP São Paulo, PN 2929. Classifique como verdadeiro ou falso cada afirmativa abaixo. Ixi. Bem, são três questões dentro de uma só, né? Diga-se passagem. Mas vamos lá, não posso ficar me lamentando, não. Primeira declaração a ser julgada. Na placa ilustrada, o algarismo da unidade é igual ao da da centena. Bem como o algarismo da dezena é igual ao do milhar. Assim, a quantidade de placas distintas com essas características e com as letras PN nesta ordem é 100. A quantidade é igual a 100? Bem, grifando os principais pontos. Placas distintas com essas características e com as letras PN nesta ordem é 100. Muito bom. que características que ele está se referindo? A ter os números das unidades. Deixa eu montar aqui. Pronto. O PN do começo não vai sofrer nenhuma mudança. Então, deixa lá. Ó. PN já era. O que é que ele está exigindo? Ele está exigindo que o algarismo do milhar que é igual a dezena continue igual aqui e aqui. Unidade e centenas também. Vou ler de novo para saber se eles são distintos. Tá? Na placa ilustrada o algarismo da unidade é igual da centena bem como a unidade das dezenas é igual ao do milhar. Assim, a quantidade de placas distintas com essa característica e com as letras PN nesta ordem é igual a 100. Vou descobrir agora. Esse número tem que ser igual a esse e esse aqui igual a esse. Ou uma outra possibilidade. Outra, Tchau, que sim. Em nenhum momento ele fala que unidade, dezenas, centenas, sei lá, são algaristas distintas. Então, se você conseguir montar isso aqui também vale. Essas duas possibilidades. O que é que ele quer? Olha aí, casca de banana. Tipo aquela questão lá da ESAF, da receita que ficou faltando exatamente. Ele não fez nenhuma restrição. Se ele dissesse sabendo que os algarismos das unidades e das dezenas são distintos. Aí tudo bem, você ia trabalhar apenas com a primeira possibilidade. Mas a segunda também existe. A, A, A e A. O que é que ele quer? Ele quer unidade igual a centena e dezena igual a milhar. unidade igual a centena e dezena igual a milhar. Satisfaz também. Então, vamos lá? Vamos considerar aqui os distintos. No caso da placa, posso começar com zero? Posso. Não existe nenhuma restrição, nenhuma ressalva, tá? Então, quantas opções eu tenho para a primeira casa? Cuidado. Dez opções. Nesse cenário, eu estou considerando eles distintos, tá bom? Então, se eu estou considerando eles distintos, a segunda letra, que é um B, diferente de A, são nove opções. Se você colocou o A, cinco, de zero a nove, que são dez números, você não pode colocar mais o cinco, então são nove opções. Quando você chega no A, você vai só repetir. Então, uma opção. O B, você vai ter que repetir. Só uma opção. Então, quantas placas eu tenho com esse formato? 90. Mas existe uma outra possibilidade. Vamos, então, somar. Assim ou assim. Pronto. A outra possibilidade. Lá vai. Placas com todos os números iguais. Quantas opções escolher o tempo para o primeiro? Dez. Mas o segundo vai ter que repetir. Então, um, um, e um. dez no total. Fechamos assim. Cem. Aqui, ó. Cem. Cem placas com a característica que a questão solicitou. Cem. Cem placas. Muito bom. Beleza? Agora, depois eu faço aquele resumão, tá, pessoal? Eu pego e faço uma revisão geral em cima do que eu expliquei. Vamos ler a segunda estrutura. Diz assim. Considerando placas formadas por três letras e quatro algarismos, a quantidade de placas que contém que contém. Cuidado, hein? Placas distintas, pessoal, não tem nada a ver com algarismos distintos, tá certo? Por exemplo, o algarismo ou números distintos. Trinta e dois trinta e dois trinta e dois vinte e três vinte e três observa que eu usei algarismos repetidos e são placas distintas, certo? Tem gente que quando lê placas distintas entende algarismos distintos, não. Até porque vai ter uma parte que vai ter a repetição, beleza? Então, a segunda, consideram placas formadas por três letras e quatro algarismos, a quantidade de placas distintas que contém apenas as letras P e N e que tem os algarismos da unidade e da centena iguais é hummm deixa eu montar a placa agora tem três letras três letras e quatro algarismos e o que é que ele quer? Papapapapá contém apenas as letras P e N são três letras e quatro algarismos apenas P e N e que tem os algarismos da unidade e da centena iguais beleza? ok então deixa eu ver você só pode usar P e N então nesse caso quantas opções você tem para essa casa? duas aqui duas e duas você pode inclusive repetir não se preocupe não aqui ó duas opções duas opções e aqui duas opções tá bom? e agora analisando a parte numérica lembrando que unidade tem que ser igual a centenas aqui um certo B e aqui um C colocar até de outra letra pronto esse é o formato que ele tá solicitando ó tem é ele não exigiu essa distinção não aqui tá liberado tudo ó para o B tá liberado e esse C aqui tá liberado a exigência é em cima da casa das unidades e das centenas né isso perfeito é isso mesmo pronto pessoal só recapitulando para ver se não tem nenhum erro que a história é bem delicada considerando placas formadas por três letras e quatro algarismos a quantidade de placas distintas que contém apenas as letras P e N e que tem os algarismos da unidade e da centena iguais a iguais é aí ele dá pronto P e N posso usar o P e O N P e O N P e O N beleza então perfeito agora esses dois números são iguais né quando chega aqui eu tenho o que 10 opções de escolha 10 posso escolher o número que eu quiser não existe nenhuma exigência quando chega na segunda casa pessoal nessa são 10 opções também se eu vou usar o mesmo número não tem problema terceira casa 10 opções também na última casa apenas que eu só coloco uma opção por que Tiago porque se você observar ele tem que ser o último igual ao segundo então quando eu chego no segundo eu tenho uma opção de escolha 10 opções mas na última casa não eu sou obrigado a colocar o mesmo número que ele então ficamos com 2 à terceira vezes 10 à terceira o que ele dá? 6 vezes 10 à terceira não está errado na realidade 2 à terceira vale 8 então 8 8 vezes 10 à terceira é o nosso resultado beleza? esse foi o segundo item pessoal e ele é um item falso então 1 verdadeiro mas o 2 está falso e o 3 você vai fazer e no próximo vídeo nos encontramos para ver se você conseguiu fazer o item 3 sem nenhum problema e eu faço a revisão completa dos outros dois porque é uma questão muito interessante conclua daqui a pouco nos encontramos um forte abraço até mais tchau tchau